E aí, Dabian, vai pra Campos? Eu vou só na padaria ali mesmo. Alô? Sim? Faça a entrega sim. Pra onde que é? São José e Talboté? Faço. É oitenta conto. Quarenta e quarenta conto. Vintão. Eu faço pra você. São José e Talboté. Eu faço pra você. Nem eu não sei então. Eu pago pra você. Vintão. Pra entregar. Tô indo aí. Não, tô indo aí. Tô indo aí. Seu Álvaro. Já tô voltando com a moto do senhor já. Só um minutinho. Então, eu trabalho na Good Boy da Esplanada lá, né? Do dia e a tarde eu trabalho no Papa Lego e a noite eu trabalho ligeirinho, né? Também, de vez em quando, aí, pontão de folga e eu venho aqui mesmo pro Shopping. Tô indo pra onde? Pra Walmart? Tô livre aqui. Vamos lá? Eu lembro quando eu aprendi a andar de moto. Fui na festa. Sim. Eu queria tanto participar de moto Romaria, mas eu já sou aqui já parecido, né? Aí, sair daqui pra vir aqui, não tem sentido. Eu acho tão bonito aqueles meninos de moto clubes, sabe? Cruz de ferro? Sabe que eu sou um barbudão, cabeludão, uso uma cruz nas costas, me lembra muito uma pessoa que eu admiro demais. Olha que da hora os bichos aqui mano, olha esse aqui, esse aqui é o pássaro, o Angry Bird velho, aquele joguinho, mas ele é pássaro e tem quatro patas velho, é motinho ao mesmo tempo, que loucura esse bicho aqui ó, que que é isso, ele é motinho a pássaro e tem quatro patas, que zoião mano, será que ele faz beatbox também, não faz, você é da hora fofão, será que você usa RG, você tem RG mano, você tem documento, você tem Jacin arriscado? Eu acho que não, ô mano, da hora conhecer você, satisfação aí ó, vou nessa. Na moto eu boto 10 pontos de alvo, e em 1000 eu boto 50, haha. Bem vindo ao Via Valle Garden Shopping, pressione o botão ou aproxime seu cartão. Obrigado filha ó, como é que tá sua graça? Faça o ato pra mim aí, mina. Ô, mina. O troco vai ficar atirando, mano? É, tem que ir embora.